Vejamos se conseguimos subtrair 25 a 83, ou se conseguimos calcular 83 menos 25. Convido-vos a parar o vídeo e a ver se conseguem resolver o exercício sozinhos. Ok, vou assumir que já tentaram. E ao fazê-lo, provavelmente começaram pela casa das unidades. Constataram que temos 3 unidades em cima, às quais vamos subtrair 5. Mas não dá para subtrair 5 unidades a 3. 5 é maior do que 3. E o que fazemos? É o que vos vou mostrar agora. Fazemos algo a que chamamos reagrupar. Transferimos parte do valor da casa das dezenas para a casa das unidades. O que significa isso? Vou fazê-lo de 3 maneiras diferentes, para que percebam o que estamos a fazer. Este 3 tem de ter mais unidades, tem de ser pelo menos tão grande quanto 5, ou maior. Como conseguimos isso? Podemos tirar uma dezena da casa das dezenas. Assim, em vez de termos 8 dezenas aqui, podemos subtrair uma e ficamos com 7 dezenas aqui. Se pegarmos nessa dezena que tirámos daqui e a passarmos para a casa das unidades, passaremos a ter mais 10 unidades. 10 mais 3 é 13. 10 mais 3 é 13. Mais uma vez o que fizemos? 83 é 8 dezenas e 3 unidades. Mas também podemos dizer que é 7 dezenas e 13 unidades. Vou fazer isto de mais duas maneiras diferentes, para que fique bem claro. Mas, por agora, vamos resolver o exercício desta forma. Agora temos 13 unidades menos 5 unidades, que é igual a 8 unidades. Depois, vamos à casa das dezenas e calculamos 7 dezenas menos 2 dezenas, que é igual a 5 dezenas. O resultado é 5 dezenas e 8 unidades, ou 58. Eu disse que ia fazer isto de várias formas, para que faça mais sentido. Portanto, vamos lá. Também podemos representar 83 de outra forma. Isto é o mesmo que 80 mais 3. 80 mais 3. Isto é o mesmo que 83. 8 dezenas e 3 unidades. 8 dezenas e 3 unidades. E 25 é o mesmo que 20 mais 5. 20 mais 5. Agora, vamos subtrair 20 mais 5. Portanto, vamos escrever isto assim. Vamos subtrair 20, duas dezenas e ainda 5 unidades. Então, subtrair 25 é o mesmo que subtrair 20 e depois subtrair outras 5. Vamos tentar resolver como fizemos há pouco. Vamos à casa das unidades e, mais uma vez, 5 é maior do que 3, por isso é difícil subtrair 5 a 3. Ainda não sabemos como fazer isso. E se tirarmos 10 daqui? Se tirarmos uma dezena daqui, isto passa a ser 70. E se passarmos essa dezena para a casa das unidades, 10 mais 3 é igual a 13. Reparem, não alterei o valor do número. 70 mais 13 é o mesmo que 80 mais 3, 83. Mas fazer isto é útil. Porquê? Porque agora, na casa das unidades, já podemos subtrair 5 de 13. Ora, 13 menos 5 é igual a 8. E 7 dezenas menos 2 dezenas, ou 70 menos 20, é igual a 50. É igual a 50. Então, isto é igual a 50 mais 8, que é 58. 5 dezenas e 8 unidades. Disse que vos ensinaria um terceiro método. Isto é tudo igual. Já estou a escrever de formas diferentes. Também podemos representar 83 como 8 dezenas. 8 dezenas mais 3 unidades. Mais 3 unidades. Esta é a casa das dezenas e esta a das unidades. 8 dezenas e 3 unidades. Agora, vamos subtrair 2 dezenas e 5 unidades. Então, fica menos 2 dezenas e menos 5 unidades. Menos 5 unidades. 25 é o mesmo que 20 mais 5. Se quisermos subtrair 25, podemos subtrair 20 e depois subtrair 5. Ou seja, subtrair 2 dezenas e depois subtrair 5 unidades. 2 dezenas e 5 unidades. Vamos então resolver. Isto é igual a... Assim que tentarmos subtrair 5 unidades a 3 unidades, percebemos logo que não faz sentido. Teremos de aumentar este valor, reagrupando a casa das dezenas. Em vez de considerar que temos aqui 8 dezenas, subtraímos-lhe 1 e ficam 7 dezenas. Depois, passamos essa dezena para a casa das unidades. 1 dezena é igual a 10 unidades. Se as adicionar às 3, passamos a ter 13 unidades. E agora, já podemos subtrair. 3 unidades menos 5 unidades é igual a 8 unidades. E 7 dezenas menos 2 dezenas é 5 dezenas. 5 dezenas. E já está. Apresentei-vos várias formas de resolvermos este exercício, recorrendo ao reagrupamento.